Olá amigos e amigas e afiliados Uauwep, olha eu aqui novamente Edinaldo Silva, criador do canal Uauwep Brasil RJ. Então pessoal, estou aqui mais uma vez para solicitar mais um saque. Esse mês que está terminando eu fiz um saque de 41 dólares e hoje eu vou solicitar mais um saque de 23 dólares. Mas por que isso? Pessoal, eu faço isso porque algumas pessoas duvidam, não acreditam que a plataforma paga. Esse é o 12º saque que eu vou realizar na plataforma Uauwep. E te dou um conselho pessoal, você que alguns anos atrás baixou o Uauwep no seu Android, smartphone ou iPhone, se eu fosse você, eu voltaria, procurava ele aí, baixava na loja do Play Store e também no iOS e voltava a usar. Porque você pode se arrepender no futuro, tá? Quanto mais gente se cadastra no seu link, melhor é para você. Tem semana que eu tiro 10 dólares, 8 dólares, 7 dólares, 9 dólares. Quer dizer, praticamente eu estou tirando 1 dólar ao dia aqui no Uauwep. Lógico, nem toda a minha rede ela está ativa, porque se ela estivesse ativa 100%, se as pessoas usassem o Uauwep igual e eu use, eu tiraria aqui em torno de uns 20 dólares por semana, suave e brincando. Então pessoal, vamos... O que interessa, eu vou fazer um saque de 23 dólares. O dólar nesse momento está 4,15 reais. Eu vou mostrar onde eu vou fazer o saque. Vou só marcar aqui para vocês. Então, aqui está o valor que eu vou sacar hoje. 23 dólares. Esse total aqui é 23 dólares, tá pessoal? Esse valorzinho aqui, ó. Esse valorzinho aqui, 2,319,31, é 23 dólares. Quanto que dá 23 dólares em reais? Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Vamos aqui no site do Google, 23 dólares. Quanto que dá em reais? 23 dólares nesse momento. Observe o valor do dólar, exatamente 27 de 8 de 2019, às 6h22 da manhã no Rio de Janeiro. Está aqui, ó. Um dólar vale 4,15 reais. Aí você pega, coloca nesse espaço aqui, 23 dólares. Quanto vai dar em reais? Vai dar exatamente 95 reais. O valor do dólar atual está valendo 4,15 reais. Que interessante. Entendeu, pessoal? Vamos voltar, voltar lá para o saque. Voltando para o saque. Quando você for sacar pelo PC, é só clicar aqui, ó. PC notebook. No celular, é só clicar na opção sacar. Vai abrir a aba na web, né? No Google. E você vai fazer o saque. Corretamente. Então, vamos lá. Vou clicar agora aqui nessa opção verde, sacar. Vai abrir outra aba, né? E eu vou mostrar para você que tem várias opções. Eu vou sacar para o PayPal. Aqui eu tenho as opções de saque, ó. Conta bancária, PayPal, cartão de crédito, crédito móvel, ou crédito, crédito em loja. Eu posso pegar esse valor aqui e gastar aqui nessa loja. Ou eu posso pegar esse valor, que eu tenho aqui de 23 dólares para saque, e doar para uma instituição de caridade. Se eu quiser, entendeu, pessoal? Então, vamos fazer o saque agora. O valor que eu tenho para saque é esse aqui de baixo. É esse aqui, ó. 23 dólares que eu tenho para saque. No total, eu tenho, aqui, ó. 9,419.03. Quer dizer, eu tenho 94 dólares no total. Eu vou sacar esse valor. Então, o valor aqui de cima vai diminuir. Porque eu vou retirar 23 dólares. Ok, pessoal? Então, eu vou sacar por onde? Pelo PayPal. Eu posso fazer o saque pelo banco ou pelo cartão de crédito. Mas eu vou sacar aqui, ó. PayPal. É rápido e prático. Vou solicitar o saque hoje, terça-feira, dia 27 de 8 de 2019, às 6 horas e 25. Amanhã, lá para meio-dia, já vai estar no PayPal. Entendeu, pessoal? Lógico, se lá não for feriado. Se na Romênia eu não for feriado, então eu recebo amanhã. Mas se for feriado hoje, então vai processar amanhã. Aí eu só vou receber na quinta-feira. Ok, pessoal? Um abraço. Então, vamos fazer o saque. Prosseguir com o saque. Clicar aqui no PayPal. Vou dar um zoom aqui, ó. Só para você entender, né? PayPal. Você vai escolher o seu país de origem, né? Onde você reside. No caso, o meu é o Brasil. Eu tenho esse valorzinho aqui, ó. Vou pegar esse valor aqui, ó. Deixa... Esse 3, 1, 31 para lá. Cola esse valor aqui, ó. Desconto de 2 dólares. Eu vou ficar com 20 dólares. Desconto de 2 dólares. Está vendo? Vou descontar 2 dólares. Aqui, ó. 286 moedas foi descontado. Que dá 2 dólares. Eu vou ficar com 4. 20 dólares. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu e-mail aqui, ó. Meu e-mail vai ficar aqui, ó. Nesse espaço. E que interessante. Aqui eu vou colocar o meu e-mail, ó. Aqui, ó. Está vendo? Eu vou dar uma pausa. Para colocar o meu e-mail. Logo, logo eu estou voltando. Ok? Coloquei o meu e-mail. Eu vou clicar em continuar. Estou de volta aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha senha. Nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço aqui, eu vou colocar a minha senha. Aqui, ó. Que senha é essa? A senha do Aweb. Você tem acesso ao Aweb. Ok, pessoal? Vou colocar aqui, minha senha. Eu vou receber esse valor aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Paypal. Receber esse valor, ó. 20 dólares. Eu vou receber no Paypal. Vai ficar 2 dólares e 86 centavos para o Aweb. É descontado 8% e 1 dólar. Tanto para banco como para o Paypal. Não importa o tamanho do saque. Se é 100 dólares, se é 1.000 dólares, se é 20 dólares. É descontado 1 dólar e 8%. Ok, pessoal? Então, vamos prosseguir com o saque. Colocando minha senha. Vou clicar em sacar. Aqui. Vamos lá. Pronto. Foi realizado com sucesso o saque. Está vendo aqui, ó. A sua transferência para o Paypal está sendo processada e levará de 2 a 5 dias úteis. Parabéns pelo saque. Ok, pessoal? Aí eu posso voltar aqui, ó. Para a página do Aweb e continuar navegando e faturando. Ok, pessoal? Um grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Fui, fui. Estou aqui na interface principal do aplicativo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.